Amiga, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Gente, mais um vídeo tá começando nesse canal e hoje eu tô super animada porque quem me conhece sabe que eu sou a doida do self-care. Eu amo me cuidar, eu incentivo todo mundo ao meu redor a se cuidar porque eu genuinamente acho que você ter hábitos no seu dia a dia porque a cuidar de você aumenta muito a sua autoestima, a sua autoconfiança. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês alguns conselhos, alguns hábitos, algumas dicas de beleza que eu venho fazendo e vem me ajudando muito e eu acho que pode ajudar vocês também, ainda mais que não tá tendo mais aula, que tá todo mundo naquela fase de conseguir o seu glow-up e chegar no ano que vem, melhor que nunca, na sua melhor versão, muito linda, muito autoconfiante. Eu tenho certeza que se vocês começarem a fazer esses hábitos que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, amanhã e continuar constantemente com eles, até ano que vem, nas voltas aulas, o glow-up de vocês vai ter chegado. Mas enfim, amigas, vamos começar esse vídeo logo porque eu tô cheia de dicas que eu quero compartilhar com vocês. Nos últimos meses eu comecei a ter toda uma rotina de beleza antes de eu ir dormir que eu genuinamente acho que vem me ajudando muito. Tenha um ritual de beleza. Isso é uma das coisas que tá na minha rotina de self-care antes de ir dormir e é totalmente porque é cuidar da minha energia, da autoconfiança, da imagem que eu tô passando. Gente, eu sei que na vida o que importa, óbvio, é bem mais o que você tem por dentro do que a parte física, mas eu simplesmente estaria mentindo se eu chegasse aqui e falasse que a sua parte física não importa, porque sim, importa. O jeito que você se põe no mundo influencia em tudo na sua vida. Eu não sei explicar, mas tem pessoas que tipo assim, elas têm um molho. Sabe aquele tipo de pessoa que só de chegar numa sala todo mundo olha? Nem toda vez essa pessoa é a mais padrão do mundo. Não, ela só tem algo nela que faz ela se desfacar. E esse algo é nada mais, nada menos do que autoconfiança. E nesse meu ritual de beleza, eu gosto de ficar escutando algumas afirmações positivas, subliminais, fazer aquela lição de casa que eu já passei com vocês, e cada vez que a gente tem um espelho se elogiando, se afirmando. É óbvio que a autoconfiança vem de diversas coisas, mas eu sinto que isso ajuda muito a eu ter autoestima em questão da minha parte física. Mas enfim, por que eu gosto de fazer isso antes de eu ir dormir? Pelo fato de que antes de eu ir dormir, eu tô assim, na minha pior versão fisicamente. Tô sem maquiagem, tô usando uma roupa qualquer, tô bem assim, sabe? E eu faço isso porque se eu consigo me achar bonita nessa versão, naquele estado, eu consigo me achar bonita a qualquer momento. Porque é uma coisa você se olhar no espelho quando você tá arrumada com maquiagem, com uma roupa legal e falar, nossa, eu tô muito gata. Uma coisa totalmente diferente. Você tá sem maquiagem, sem uma roupa legal, se olhando no espelho e se afirmando, nossa, como eu tô linda. É por esse motivo que eu gosto de fazer isso à noite. E assim aí na casa de vocês, quando isso se torna a sua rotina, vai chegar em um ponto que você vai ser a pessoa com um molho. Com aquela coisa, com aquele ar, com aquela energia, com aquela autoconfiança. Eu acho que vocês têm uma noção de quanto o cabelo afeta na nossa autoestima. Você tem um cabelo bonito, te dá um glow up. E toca de cetim ajuda demais. Tem assim, diversos benefícios. E também uma coisa que eu gosto de fazer é a minha umectação capilar. Eu já compartilhei um monte aqui nas minhas redes sociais. Que é basicamente você pôr óleo vegetal no seu cabelo e deixar ele agindo por um tempo. Eu tava num ponto onde eu ia cortar o meu cabelo porque as minhas pontas estavam muito ressecadas pelo fato de eu usar chapinha todo dia. E eu realmente sinto que isso ajudou muito a restaurar as minhas pontas. Então assim, você passar seu óleo, colocar sua toca de cetim e ir dormir depois de manhã lavar o seu cabelo, na minha opinião, esse é o melhor jeito de fazer a umectação capilar. O seu cabelo, logo quando você lava, você sente que ele já ficou muito melhor. É o jeito que eu faço, pelo menos. Eu tenho o rosto bem assimétrico. Usar aquele filtro aqui do TikTok, que ele espelha a imagem, costumava ser a fonte da minha autoestima baixa. E uma coisa que eu aprendi, influencia muito o seu rosto ser assim, é isso aqui. Olha como costumava ser minha sombrancelha sombrancelha no começo desse ano. Nada igual, toda falhada. Ela também, super fina. Essa aqui é ela hoje. Isso porque eu fui dar um jeito nela, fiz uma nanoblading. Mas o meu conselho, porque a vocês também tem o rosto bem assim, é ou você ir na moça, que você faz a sua sombrancelha, pedir pra ela arrumar. Normalmente, as esteticistas fazem o desenho da sua sombrancelha, baseado onde os seus pelos nascem. Mas, às vezes, você é igual eu, e os seus pelos, de um lado, não nascem num lugar que desse lado nasce. Então, pede pra ela deixar as duas o mais suavecido possível, mesmo que não siga o desenho natural de onde seus pelos nascem. Ou até, se você tiver condição, fazer brown lamination, ajuda muito também, além de deixar a sua sombrancelha um pouco mais cheia. Normalmente, eles passam uma tinta que esconde bastante as falhas que sombrancelha tem. Depois que você fizer isso, você percebe como já vai mudar muito o seu rosto. Olha o que vai passar no banho. Gente, esses dias eu indiquei esse produto pra vocês, mas é tão bom que eu acho que eu vou indicar aqui de novo. Eu tava vendo um vídeo da Kylie Jenner comentando como é a rotina de banho dela, e ela disse que no final do banho dela, quando ela termina de lavar o cabelo, o corpo, tudo, ela se banha de olhos. Eu comecei a fazer isso, e meu Deus do céu, eu tô amando. Eu uso dois olhos. O primeiro é meu óleo de maleleuca, que eu passo nas axilas, e eu não tenho mais CC por causa disso. O óleo de maleleuca, ele tem um monte de ação antifúngicos, então ele ajuda muito a diminuir o CC. O segundo óleo que eu passo é o normal. Eu amo óleos de amêndoas doces. Eu tomo meu banho de manhã à noite. Eu ainda tô com esse cheiro. Gente, é ótimo. Na minha humilde opinião, não tem sensação maior de self-care do que quando eu passo meu esfoliante. Inclusive, mais uma dica, esfoliante da Natura. Melhor esfoliante que eu já usei na minha vida. A pele fica tão macia, de verdade, gente. Testem. Passar esse esfoliante e depois terminar o seu banho com os olhos, gente, é ótimo. Dá aquela sensação de, realmente, eu estou cuidando de mim. E já aproveitando que a gente tá falando de cheiroso, você ter um cabelo que tem um cheiro bom, é tipo assim, outro nível. Gente, shampoo e condicionador, pelo menos os quais eu uso, não pega cheiro no meu cabelo. Então, o que eu tenho que usar é esses olhos. O qual eu uso é o Nutique Diamond. Depois que eu passo o secador ou chapinha, babyliss, no meu cabelo, sempre que gosto de finalizar passando esse óleozinho. Além de deixar o cabelo mais bonito, eu acho que ele tem um cheiro ótimo. Unhas bonitas. Gente, eu não sei explicar, mas na minha humilde opinião, não tem quase nada que seja mais anti-higiênico do que uma pessoa que tem a unha toda suja. Sabe aquelas pessoas que aqui é preto de tão sujo que é? Então, não sejam assim, não é legal. Cuidem da unha de vocês, porque, pelo menos na minha visão, o jeito que está a sua unha diz muito sobre como está seu self-care. Tipo, vocês podem me analisar. Se eu tiver com a unha feia, toda descascada e tal, é porque ultimamente eu não tô cuidando de mim. Mas se a minha unha tiver bonitinha, é porque o self-care tá em dia. E essa é a vibe, tá com o self-care em dia. Quando eu falo unha bonita, eu não tô falando que a sua unha tem que estar longa, toda pintada, cheia de desenhos, não. Tipo, olha a minha unha, ela tá curta, mas ela tá toda lixada, tá pintada. Fiz essas unhas em 12 minutos, mas te ajuda bastante a passar uma imagem mais cuido de mim. E a mesma coisa com a unha do pé. Gente, eu sei que todo mundo sabe que tem que cuidar da alimentação e tudo mais, mas, muitas vezes, as pessoas acabam não tendo consciência de que as comidas que elas comem só inflamam elas. Porque tem certos alimentos, vai te inchar, vai deixar seu organismo inflamado, não é muito legal. E quando eu falo cuide da sua alimentação, eu não tô tentando dizer porque você nunca mais comer nenhum alimento que te inflame. Não. Você pode comer, mas tenta diminuir a quantidade. É absurdo como o meu corpo mudou só quando eu diminuí esses alimentos. Eu sinto até que a minha disposição, a minha motivação ficou muito melhor. Porque, normalmente, esses alimentos que inflamam são os mesmos alimentos que, depois que você come, você fica com aquela sensação pesada de que, ai, comi demais, tô passando mal. Então, quando você começa a ter uma alimentação mais leve, você percebe como é muito melhor se sentir leve. Sentir que você tem motivação, que você não tá a todo momento passando mal de tanto que você comeu. E até outra coisa que ajuda muito a desinchar seu corpo é tomar muita água. Eu, particularmente, não costumava ser uma pessoa que tomava muita água, mas, nos últimos tempos, eu comecei a tomar muito mais água e isso ajudou muito na minha retenção de líquido. Porque, às vezes, nossa barriga fica inchada porque tá cheio de líquidos lá. Então, quando você toma bastante água, você faz bastante xixi, o que faz seu corpo fluir e toda essa retenção de líquido que você tinha não ter mais. O tanto que a minha barriga desinchou depois que eu comecei a fazer isso, porque a mim foi, tipo assim, louco. Massagem facial. Eu compartilhei com vocês nos meus últimos vídeos que eu ando fazendo uma massagem facial que é, basicamente, uma massagem de beleza. Ajuda a desinchar, desintoxicar seu corpo e no rosto é a mesma coisa. Porque, principalmente, que a gente tá no calor, é muito comum você ficar inchada. Então, essa massagem ajuda a drenar. Vou deixar aí na tela o vídeo que me ensinou a fazer a minha massagem. E, tipo assim, gente, coloquem isso na sua rotina, nem que seja por cinco minutos, você fazer alguns movimentos, algumas coisas, que ao longo do tempo você começa a ver uma mudança no seu rosto perceptível. Lábios desgatados. Gente, eu acho que esse tipo de coisa é um negócio que é bobo, é um hábito pequeno, mas que muda muito o seu rosto. Eu sou o tipo de pessoa que eu tô a todo momento ou com a minha Carmed Fine, ou com o meu Nivea, ou com o meu Gloss, senão, meu lábio fica péssimo. E eu acho que a Kylie Jenner já pegou um ponto quando ela mostra pra gente a diferença que um lábio bonito faz. Eu sei que tem gente que toma roacutan porque é um problema de pele, então realmente tem dificuldade porque ela tem um lábio hidratado. E uma coisa que vocês podem fazer é um procedimento chamado Hidgalips. E como o nome diz, ele ajuda a hidratar seus lábios. Pelo amor de Deus, cuide da sua postura. Gente, isso é uma coisa que eu tô se trabalhando em mim mesma porque confesso que eu às vezes vacilo nisso. Mas, é uma diferença absurda em uma pessoa que tá de peito aberto, coluna reta, olhando o olho no olho, do que uma pessoa que tá assim. Tentem realmente começar a se corrigir porque isso é uma coisa que pessoalmente influencia muito no jeito que as pessoas te veem. Tente ser sua melhor versão. Amigas, confia, eu sei que muitas vezes com essa coisa de redes sociais, a gente acaba vendo uma menina, sei lá, no TikTok, linda. o tipo de pessoa que nós temos vontade de ser. E nessa coisa de ficar se comparando, a gente começa a tentar ser igual a ela. Tipo, usar o mesmo corte de cabelo, a mesma maquiagem, as mesmas roupas, sendo que as coisas não funcionam muito bem assim. Vou dar um exemplo. Eu uso lápis no meu olho e eu amo, eu gosto de como fica em mim. Só que daí você me vê falando que eu amo usar lápis e você vai tentar usar lápis. E no seu rosto acaba não ficando tão bom. Só que mesmo assim você acaba usando porque a Rayane usa. Gente, os conselhos que eu dou aqui são os quais eu uso e funcionam em mim. Só que eu não sou você. E confie em mim quando eu digo que a sua versão mais bonita é a sua melhor versão, não a versão em que você está tentando ser outra pessoa. Então assim, o meu conselho é testem. Aproveita que a gente não está tendo aula e se maquie, teste coisas novas. Porque se der errado, pelo menos você vai estar em casa. Não existe nada que te destaque mais do que um look bonito. Eu até fiz um vídeo montando looks. Quem quiser ver, dá uma olhada lá. Mas tipo assim, amiga, tentem conhecer o corpo de vocês, o que combina, o que não. Eu mesma, muitas vezes, por estar trendy, eu usei umas roupas que não combinam com o meu corpo, sabe? Que ao invés de me deixar igual essas Pinterest girls, me deixava estranha. Então conheça o seu corpo, vê o que você mais gosta em você, se é vestido longo, vestido curto, e começa a ter um estilo que é você. Que você gosta, que você se sente bem, que você se sente autoconfiante. Eu acho que só quem vive entende o quanto uma simples roupa pode aumentar a sua autoestima. E foi esse o vídeo de hoje, amigas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Insta, que é arroba Raikamia. O link tá aí embaixo. E é isso, gente. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Amo vocês! Beijos!